Pessoal, beleza? Pessoal, eu agora, pessoal, vamos fazer a mistura do... desse produto aqui, ó que é o Cruze Fosce 160 é o Nutrifose Pessoal, beleza? Pessoal, agora, pessoal, vamos fazer a mistura aí uma fórmula autodidata minha aqui usando esse produto Fosce Nutrifose 60 Plus que é um sal, igualmente já falei no outro vídeo era um sal, ele vem aqui com os níveis de garantia com essas proporções de 190 de fósforo né de cálcio, 260 vou citar só alguns aqui de vitamina A 220 miligramas 220 miligramas de flúor tem 400 miligramas quilograma então é isso aí e tem também magnésio magnésio é 50 quilograma eu não sei dizer se é por saco ou é por tunelada que é como a forma de ser fabricado eu só sei dizer que quem tiver interesse faz análise agora com a minha vazia de misturação que é muito pequena esse sal aqui só para ficar alembrando vocês é o o o o o o o Fosso Plus, ele é indicado para dois sacos de sal branco. Quer dizer, é 50 quilos de sal. E essa embalagem aqui, ela só contém 20 quilos. Só que, porém, eu vou estar usando aqui agora, eu vou estar fazendo as proporções para me ensinar a explicar para vocês. Eu vou estar usando quatro sacos de sal branco ema. Vou estar usando um quilo de açúcar. Um quilo de açúcar. Vou estar usando capim de dicioneira. Eu vou estar usando para o gado fazer a plantação no espelho, para nós. E vou estar usando também oito quilo e meio de núcleo purim, que é o minéu, purim, 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 purim. Que seria a proporção do núcleo. Você pode usar vinte e cinco quilos de núcleo por vinte e cinco quilos de fubá de milho. Só que eu vou fazer uma proporção de uns por cento e cinquenta quilos de fubá de milho. Eu quero que esse mineral com esse que eu vou fazer aqui fique em uma proporção de vinte e seis por cento de proteína. De vinte e seis a trinta por cento. Como eu vou usar um saco de fubá. Vou usar um saco de fubá de quirela. Ó. Milho moído, chama quirela, mesma coisa. Não é é o milho legítimo. Não é aquele milho, chama, é esse que seriam daquele milho, né? Dois pendolzinhos. Não, é o milho normal. Então, beleza. E vou também, pessoal, usar o núcleo é oito quilo e meio. Ele vai ter uma proporção de aurela nele. Só que como eu vou aumentar mais dois sacos de sal. Porque antes eu estava usando o oito quilo de núcleo. Normalmente vocês viram na outra mistura. E coloquei dois sacos de sal e misturei. O gato comeu o que pampou. O gato estava comendo treze gatos, estava comendo um desse aqui por dia. Um balde de dois litros por dia. Que significa dois quilos. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais dois quilos de aurelia só. Para ficar aquele lambi-lambi mais fraco um pouco na orelha. E muito forte em questão de suplementação de núcleo. E dessa vez eu estou indo um saco desse aqui. Quer dizer, eu quero que o gado meu eu come, mas fica muito bem nutrido. Nutrido aí os suplementos. Para poder cobrir essa palhada seca desse momento aí. Beleza? Então, agora, pessoal, eu vou fazer uma proporção aqui das medidas. Esse aqui, esse saco aqui moído aqui, de fubá de milho, ele é 50 quilos de milho. De fubá de milho. Bem pesadinho. Eu vou fazer uma proporção no balde aqui para não fazer as medidas para misturar saco por saco. Senão, não cabe tudo dentro. Entendeu? Então, desde já, agradeço a vocês todos, inscritos no canal. Já vai dar um segmento no próximo vídeo aí que vocês vão ver o mesmo que só faz as misturas. Então, eu vou usar esse balde aqui como medida mesmo. Então, eu vou... Pessoal, então, continuando agora, já agradecendo a vocês que vocês ainda permaneceram no vídeo e terminando na continuação do vídeo aí. Então, agora, mistura essa aqui, pessoal. Vou fazer uma proporção. Ó, eu vou cortar, eu vou ver quantos baldes desse fubá de milho vai dar. Porque aqui eu sei que tem 50 quilos. Esses outros fubá aqui é para outras misturas, viu? Ou mesmo para enfraquecer o sal ou então mesmo para fortalecer no milho caso precisar. Mas eu misturei essa aqui. Lembrando, vamos fazer a conta que a soma da mistura. vai ficar 50 quilos 50 quilos de fubá de milho 100 quilos de sal branco 20 quilos do mineral plus, né? Do mineral plus fósseo, né? E vai ficar 8,5 quilos de núcleo da Marti Surda que eu vou usar também. Então, se eu quiser ficar 100, com 50 aqui, 150, com 20, com 20 do número do nosso nutricose 60 plus, 100, 120, 170 com milho, com mais 2 quilos de açúcar, 172, com mais 2 quilos de aurélia, 174, e com mais 8,5 quilos de núcleo da Marti Surda, então vai ficar uma mistura aí de 183,2,5, 184,5, mas não, não, 182,5, pessoal. Então, a mistura vai ser essa, mas vai dar um rendimento excelente. então vamos agora para fazer as proporções para o vídeo. Vamos aí. Do mesmo jeitinho que eu vou pôr um balde desse aqui, eu vou pôr os outros. Vou nem sacudir não. Só para mais saber quantos desse aqui, você sabe que vai dar. Aí quando eu for misturar eu já sei a proporção certinha. Vai contando para mim aí, viu velho? Já coloquei um. Dois. Dois. Tem um jeito mais rápido aqui. Aqui. Um. Hum. 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 Dois, três. Três, quatro né galera É quatro mesmo? Quatro Isso aqui é só pra vocês Fazer a mistura Porque eu tô sem balança Eu tô fazendo essas proporções aí É o jeito Não é que eu quero enrolar não Porque eu não tenho outro recurso Quatro, cinco Cinco Falta dois aqui nesse aqui por enquanto Viu? Cinco, tem cinco aqui Cinco, seis 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 Na proporção eu podia colocar três baldes aqui Eu ia colocar um saco de meio Vamos ver se Que quantidade vai dar mais aí Eu tô sabendo Ela tem seis medidas Muito forte Muito ruim pro gado O gado tem que agradar o gado Viu? Que agora Nesse período seco agora Ou você Cuida do gado desse jeito Ou você cuida do gado Deitado Aí você escolhe Que é melhor pra vocês Seis Vou colocar aqui Sete Sete Pessoal Deu oito baldes E um O último meio rasinho Um por oito E foi um que eu não deixei Né? Oito Oito Dividido Por três Por quatro Tem quatro sacos de sal Tá vendo? Vai ser dois baldes Mais ou menos Dois baldes Aqui ó Quatro sacos de dois baldes Então vou colocar logo aqui O outro aqui Alembando que aqui tem dois Alembando que aqui ó Aqui tem dois baldes aqui Cinco aqui Um aqui ó Oito baldes Viu? Então a proporção é essa aí Agora Deixa eu pegar um pulo Meus amigos Nós fazemos a proporção Eu também E aí Olha aí, ó o puloso aqui, ó. Isso aqui é o núcleo da Matsuda, que tá nessa vasinha aqui, mas é núcleo. Agora aqui, vou fazer a proporção desse. Deixa eu desocupar essa vasinha aqui pra eu precisar dela. Quando a gente não tem balanço, não tem as coisas certas, é desse jeito aí, ó. Você sofre muito assim, em questão desse procedimento, mas eu gosto muito de fazer isso, viu. Porque a premissa é gratificante. Então agora, o café acabou. Vamos ver se a gente consegue abrir ele aqui. Puxar a cordinha aqui no fundo que é. Tem que ver, tem que ver que eu dou conta. Não tô dizendo que eu dou conta de fazer isso que não. Ah tá, descobri aqui, o nózinho fica de dentro aqui uma hora, mas senão vocês abrem isso aqui, viu. Foi interessante aprender isso aqui. Ó. Cada um é mais diferente. Esse aqui é o contrário, ó. Pegue aqui, ó. Engraçado que esse aqui puxa só de um lado, ó. Ó. Tá vendo? Já o sal M é assim, né. Com as duas mãos. É vinte quilos. Vou ver aqui. Vinte quilos pra cada... É... É... Pra cada... Pra cada... Quatro salsas aqui. Então vou medir nessa vasinha aqui, ó. Vou fazer a proporção nessa vasinha aqui. Pra ver quantas vasinhas dessas vai dar. Aqui eu vou deixar ela bem apertadinha aqui. Porque se sai um pozinho, eu posso ter de saldo, galera. Ó. Deu uma aqui, ó. Tá vendo? Tira o tanto. Eu queria dizer uma. Aí eu faço a proporção certinha aqui. Certinha a medida. Aí não tem como. Ó. Olha o sal que tem ai, gente. É ai em pastado. Não sei como é. Como é que é? Ai de pasta. Esse aqui falou aqui o nome do ai. Ai natural. Aqui, ó. Pasta de alho. 100% natural. Isso aqui vai ser muito bom pra inibir as moças de chifre do gado aí. Um. Aí, ó. Dois. Se der mais duas aqui vai dar certinho. Uns quatro aí, ó. Um. Um. Dois. Alembra aí. Três. Três. Quatro. Quatro. Não, seu pai, vocês pensam, meu mineral é doido Mineral cabeça Lembrando vocês que esse mineral aqui, ele é bem barato, viu Não sei se foi em 96 que eu comprei, um preço assim, em 96, foi em 90 Em vídeo do Martins Sul, ele é menos da metade do preço Agora, pra ver só que ele for bom mesmo, aí eu vou usar só dele Tinha 4, agora 5 5 5 5, 6, eu vou logo aqui 6 6 7 Exceto aquela que eu tava do lado dele lá, 7 Dá um pouquinho aqui, ó Pode ser 8, quer ver? Qualquer diferença, o misturo está menos um pouquinho que o outro, é nada Não, porque nós aqui não temos nem balanço também, é só que a gente é milagre Posso pensar na água Pessoal, deu 7 e 1 me arrasa, tá vendo? Eu vou só pegar um pouquinho aqui, ó Põe um pouquinho aqui, ó Aí eu ponho duas cheias e uma desse tipo aqui, tá vendo? Aí ficou certinho, ó Aí, ó O milho, ele já tá na proporção medida já Foi dois baldes, tá vendo? Que deu oito baldes desse aqui, ó O milho Já tá aqui Agora Vamos usar aí pro saleno aí, agora O açúcar Tá vazio aqui, ó Ela aqui é um quilo, ó Aí, ó Aí, ó Meio quilinho aqui Meio quilinho Acho que nem meio quilinho não dá direito isso aí Vamos supor que seja meio quilinho Agora você vem com o saleno Aí, ó Tá vendo? Só o açúcar e você vai ver assim, ó Faz duas mãos Muitas vezes elas cabelam ainda, tá vendo? Deve ter duas vezes que funciona, não Aí, ó Aí, ó Vem, ó Eu tô com as duas mãos, não vai Aí, ó A primeira mistura é essa aí, galera Aí não vai força no braço Eu tô sabendo já como é que funciona Aí, ó Aí você vem Um pouco de, de, de Semente de capim De tioneira Tá com a mãozada assim Você põe o tanto que você quiser Aqui tem medida não, viu? Como eu tenho muito de capim Eu tô falando assim Agora, esse aqui é mais puro, tá vendo? Esse aqui é mais regrado, ó Esse aqui é purinho, 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 purinho Caríssimo essa semente Aí, ó Aí o gado já planta Então você já pode fazer a mistura Essa aqui Vou misturar aqui pra vocês verem aqui E as outras Vou trazer aqui mais perto Pra vocês verem como é que ficou Beleza, então Aí, o rendimento Ah, esqueci Ah, galera Pessoal, você reclamou, hein? É a orelha, mano A orelha aqui, ó Ó Ó Essa vasinha Eu já tinha pesado ela Ela pesa 300 gramas Vamos colocar duas, viu? Aí, ó Não precisa mais Não precisa mais que isso Ah, lembrando aqui Ó Esquecendo o núcleo aqui, ó Deixa eu fazer a proporção do núcleo logo também Isso aqui é mineral É o purinho, 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 purinho Vou pôr nessa proporção aqui, tá vendo? Uma aqui Pra nós saber Quanto deu Uma Essa aqui que dá o gosto no meio, ó E duas Quero dar as quadras certinho Aí, você fazendo desse jeito, pessoal Aí, você vai ter uma proporção, cria, três Aí, você vai ter uma proporção exata E cada Em cada saco que você pega Do mesmo jeito que tá Um, tá o outro Igualmente eu falei A orelha aí, ó Vocês podem pôr O tanto que vocês acharem que é necessário, viu? Você não pode passar de 15% De 15% Como eu coloquei 600 gramas aqui Tá fraco isso aí O garoto sabe se tem horário não Mas você pode enfraquecer Se querendo, viu? Aí, ó Deu quatro Viu, galera? Deu quatro Sacos de presidência aqui, ó De núcleo Aí, ó Aí sim Agora 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 você pode misturar Então, vocês podem misturar Pode usar uma pá Pode levar Pode sebrar Salguei Salguei Isso é o gosto seu Viu? Ó Então, geralmente Eu gosto de pujar Com a enxada Aqui, ó Só pra poder descansar Um pouquinho Vocês podem misturar Na área da cara Suas O lugar mais apropriado Porque o sal também Não é muito bom Ter contato com a parede Não sei se vocês sabem disso Contudo O rabo de reboco Tudinho Opa A tampinha aqui Ó O que derramando aqui O interessante aqui Que eu coloquei também Vocês observam Coloquei açúcar também Aí, fica leve Mexer Coloquei açúcar Coloquei Um pouquinho de aurélia Pra ajudar Ajudar o núcleo aqui, ó O núcleo tem aurélia Mas é pouco Tendo tanto de sal Se eu sentir que o gado Tá comendo pouco Eu aumento Mais milho depois Beleza? É assim que vocês têm que fazer Na propriedade sua Aí você pode fornecer Para o gado A vontade A vontade A vontade O rapaz Não procura no canal Como é que faz? Não, vai por a vontade Para largar lá O gado O gado Tem que ver Para rachar mesmo Isso tem aqui Fica um mineral Nem lambe-lambe não Isso aqui é mineral É proteinado Meu O gado come E engorda Isso aqui, viu? Porque o lambe-lambe mesmo Que eles fazem aí Para vender para vocês Eles pegam um sal Desse aqui, ó Ou seja, um fós 660 Da Amazuga Ou um fós 190 Da Nutriboi Aqui, ó Não Nutriplus E põe 7 sacos De sal branco E 50 Que de aureia Mata o gado Seu Aí você está morto Aí E põe um saco De milho Para dar um cheirinho E um pouquinho De soja Pronto É isso aí O produto Que você está comprando Aqui não Aqui você está dando Suplemento Para o gado Ao meter o gado Vai entrar um pouquinho No sal O gado vai ser inibido Pelo fós Fós 190 Aí Desse sal aí Que nós estamos usando E é isso aí Aí está pronto Isso aqui, ó Agora é só ensacar E guardar Essa primeira remédia Para nós começar A fazer a outra Então vamos ensacar aí, galera Não para perder tempo, não Eu gosto de embalar Cada Ficar lembrando Que nessa mistura aqui Então um pouquinho de cada Eu gosto de embalar assim, ó É medido no balde aqui, ó Dois baldes Porque a quantia certinha Que eu levo Permeter uma certa medida Que tanto o gado Está comendo Eu já estou sabendo Do que eu estou fazendo aqui, ó É dois baldes Que eu ponho Em cada vazia só Talvez passe de 25 quilos Não estou nem aí É dois baldes Que eu ponho duas vezes Em curso Para me ver A proporção certinha lá Ó Não saber trabalhar Porque um balde desse aqui O gado estava comendo Em um dia Só que agora Eu enfraqueci Enfraqueci Colocando mais sal, né Só que enfraqueci Colocando mais sal E fortaleci Colocando mais mineral Que é esse aqui Que eu coloquei, ó Agora o gado Agora ele vai comer Mas está mais forte ainda Talvez como ter menos Ou ter mais Ninguém sabe Mas a proporção aqui É para ele ir comer menos Um pouco O pessoal agora Dá muito forte Vou pôr aqui perto Do outro aqui Aí Deu um de dois De dois Dois ali Um Opa Oi O meio Você quer que vire Depois que eu põe aquilo Eu começo a sumir O pózinho misturado aqui Aqui ó Ai Deixe um Lembrando que dois baldes Desse cheio, cheio aqui Com só sal branco dá mais de dois sacos de sal Dá mais de dois sacos de sal Só que o sal desse não dá dois baldes Aquilo não Deixa eu ver Tem um saco vazio aqui Tá nesse aqui por enquanto Pessoal Desde já eu já agradeço vocês Vamos logo já Olha que outro saco aqui Já penso em vocês Já vai pro outro vídeo Acredito eu que vocês entenderam Como é que foi a proporção que eu fiz isso aí Então É essa forminha aqui Isso eu fiz aqui porque não tem balanço Aí eu vou pegar nas medidas certinhas E põe aqui Tá entendendo É dois Dois baldes desses Dois tigelas Do suplemento aqui E um do núcleo Tá entendendo Que deu quatro E o milho aqui A vontade E o apinho aqui A vontade Beleza Até o próximo vídeo Acho todo Me saiu Espero que gostou Ação no sininho Indica pros produtores Por aí Viu Falou então Tchau Tchau Tchau